Pô 96, vai ligando aquele bobo ali, aquele bobo quadrado, eles tão famosão mano, para as mina querendo colar na peão, vamos aí partiu, cada um vai com um mano, porra com um mesmo, fazer o que? O que elas quer sentar pra mim, me longe porque eu fulano, eu vou, tacar nessa nova dentro do coelho do paris, e com que esse popô vou te amassar dentro do coco, 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 zero, o que elas quer sentar pra mim? Hoje porque eu fulano, eu vou, tacar nessa nova dentro do coelho do paris, e com que esse popô vou te amassar dentro do coco, 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 Spy mouse, marshmallow, seu jogo virou, pese me rouba efficace, e com que esse popô vião digo, e vejo os outros pelos leitar para as m Easter Pele Federal, o sepamos que a gente se torna, e e assim, o nosso paciente não havia, e nós fui prettante, e nós vishopentei só entrar pra mim? Lógico que eu vou é que eu vou Sacar nessa nó bem dentro do go Eu vou te amarçar dentro do go É isso, é isso Tchau, tchau.